Dando continuidade ao nosso vídeo Customizações de vara de fly fishing parte 11 E nesta parte do vídeo então Nós vamos falar de um equipamento Que está aqui sobre a mesa Que foi customizado por mim Para me auxiliar no meu processo De evolução na pesca esportiva, digamos assim Para manutenções de varas que eu assim utilizava De algum conhecido que me pedia o auxílio Este equipamento aqui, ele é conhecido então Na configuração que está aqui sobre a mesa Como Power Rod Rapper Ou seja, enrolador de vara elétrico Porque tem um motor na parte final dele aqui Que facilita este processo De enrolar a linha Para fixarmos as nossas guias ou passadeiras O que eu apresentei a vocês então Foram essas duas peças aqui Que é conhecida como Hand Rod Rapper Ou seja, enrolador de varas manual Essas duas peças aqui Elas constituem De uma certa simplicidade para se fazer Dizendo a vocês que este equipamento aqui E foi totalmente customizado de forma zero Custo zero Ou seja, totalmente alternativo Feito com material reciclado Reaproveitado de itens que assim Me foram ou doados ou eu consegui a custo zero Pessoas que se desfaziam de equipamentos De parte de equipamentos E a gente vai juntando E formando este conjunto Até porque na época que eu comecei a pescar Eu não tinha grana E eu precisava dar meu pulo do gato O pulo do gato está aqui Este equipamento foi difícil de montar Nesta configuração completa Até porque as peças estavam guardadas Quando eu estava no Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro Eu tinha este equipamento montado Num cantinho lá Quando assim precisava fazer alguma manutenção Ou até um reparo em alguma vara Ou equipamento de pesca de algum amigo Às vezes vem com uma guia quebrada Uma ponteira A gente dá um jeitinho de ajudar De qualquer forma Eu pouco usava nesta configuração Mas montei para assim atender A quem me prestigia Saber que esta história já vem de longa data De forma que Eu estou fazendo a manutenção Para melhorar Até porque o processo Que nós temos aqui dentro Neste equipamento Para evitar que o caniço Sofre então um desgaste na madeira Nós devemos aplicar Este tipo De tecido Que é chamado tecido de feltro Tá? E ele é colado Nesta área aqui Tá? E com isso Nós vamos Garantir Que o equipamento Retome o seu uso Que é praticamente Vitalício Ou seja Pode passar Se bem conservado De mim Para uma outra geração Tá? E assim nós podemos Salvo Exceção do motor Que já tem bastante idade Nós podemos substituir Por um mais moderno Tá? Mas de resto Eu acho que Dá para aproveitar Ou até melhorar Se a pessoa tiver aí Recursos E quiser melhorar O equipamento Ele existe de várias maneiras Essa é uma configuração Muito simples Existem metodologias aí Que eu já vi Que nós podemos fazer Várias peças Com metal Alumínio Né? Ou fibra de carbono Ou outro material qualquer Acrílico Aço inox Vidro Tem várias formas De você fazer Essa é a forma mais barata Que eu encontrei Na época Foi feita com madeira Tá? Algumas partes Com uma pequena peça Um lambrizinho De alumínio Né? Um perfilzinho De alumínio E poucos parafusos Aqui Tá? É um conjunto Bastante interessante Nós vamos continuar Essa manutenção Aqueles que me prestigiam Vão ver E eu Então Complementei O equipamento Como era De costume Quando assim Usava Esse motor Que vocês estão vendo Aqui então Ele possui Duas velocidades Tá? Ele tem a velocidade De alta rotação E de baixa rotação Eu posso optar E tem o acelerador De pedal Tem aqui na frente Então Um mandril Que eu vou contar Depois Como saiu Esse mandril Aqui Tá? Onde nós fixamos Então o blank Ou o cabo Da vaga E tem um sistema De iluminação Para facilitar O trabalho Quando assim Nós trabalhamos Com alguma Decoração Tá? Uma decoração Que é feita Com linha Para assim Dar um acabamento Aqui na parte Superior do cabo Aqueles que Entendem do assunto Sabe do que eu estou falando Não é? São um processo Bastante Complexo De ser feito Porque se trabalha Com várias linhas E faz Vários tipos De desenho Isso enriquece O equipamento Quando assim O peso Do equipamento Não vai influenciar No contexto Geral Ou seja Várias de pesca Para Água salgada Oceânica É até indicado Salvo Várias Para equipamento De pesca Com mosca E que quanto menos Peso você tiver No blanco Melhor para você Que é o Mosqueiro Né? Mas em outras modalidades O acréscimo De alguns detalhes De peso Não vai fazer Tanta diferença Aí Durante a pescaria Tá? Se assim O pescador Ou o mosqueiro Estiver Treinado O item decorativo Como aplicações De Sessões De linhas Para várias partes Decalpes Necessita Talvez Que seja Aplicado Então O uso Da luz E eu assim Aproveitei E coloquei Também Uma luminária De foco Direcionado Para essa área Aqui Que é a área Destinada Então Aonde nós temos Os carretéis De linhas E o tensor De linha Tá? Ela foi totalmente Então montada Para apresentar Para apresentar A vocês Que me prestigiam E nós vamos fazer A manutenção Vocês vão Acompanhar E vai ser Explicado Todo esse processo Aqui Para que vocês Vejam Que é bem sim Prosseguindo Então as explicações Do nosso equipamento Eu vou dar Prioridade Então A manutenção Dessa parte Aqui Que ficou Restante Tá? Do resto Do equipamento Que foi montado Aqui seria Então a área Aonde nós temos O tecido De feltro Que vai proteger O blanque Que vai girar Nessas Extremidades Aqui Que são os apoios Né? Com isso Eu tinha duas opções Ou eu retirava O tecido Que está aqui Já desgastado E colocaria Um novo Ou aplicaria Um novo Por cima Eu preferia Aplicar um novo Por cima Como é feito Esse processo Então Nós pegamos Uma cola De contato Aquela cola Que você Usa Para alguns Fins específicos Né? De colar Materiais Com difícil Contato Ou seja Lâminas de madeira É couro É metal Com madeira É melhor Até do que A ciano acrilato Tá? E é uma cola Que a gente consegue A baixo preço Aí Utilizando Com devido Cuidado É O único Inconveniente Dessa cola Aqui Ela que Ela precisa Ser aplicada Numa superfície E na outra Aqui Vai ser colada Esperar secar Por alguns minutos 15 10 Seguindo aí As recomendações Do fabricante Do fabricante E depois Sim Fazer o contato Das duas peças Nesta hora É crucial Que não aconteça Falha Porque senão Você vai perder O seu trabalho Muito bem Eu cortei então Duas tiras De Um tecido Um tecido Feutro Vermelho Pode ser azul De outra cor Qualquer Que eu quis Colocar vermelho Para ressaltar Melhor E seguindo O estilo Antigo Do que estava Esse feltro Então Ele já foi Colado Com esse tipo De cola De contato Nesta superfície Aqui E nesta superfície Aqui E aqui Tá? Nós vamos fazer Então A fixação Dessa peça Como eu falei A você Eu não posso ter erro Se eu errar Vai ter Que tirar Tudo E refazer De novo Tá? Um processo Chato De fazer A cola Já está boa Já não tem Mais Contato Eu vou Então utilizar Ou uma chave De parafuso Tá? Que é Curva Do diâmetro Que caio aqui Ó Tá? Ou até Uma caneta Também vai servir Para esse fim Divido a peça Então ao meio E vou De forma A centralizar Aqui Essa peça Já estou Com a peça Dobrada aqui E vamos Posicionar Então De forma Que ela encaixe Aqui nesse centro Aqui ó Centralizo Aqui De forma Que ela fique Aqui distante De um lado Do outro Vou Com cuidado E calço Aqui Tá? Solto as extremidades E vou colar De um lado De um lado Aqui E de outro Com todo Cuidado Aqui Depois eu tenho Que vir aqui Fazendo uma Certa pressão Porque a cola É de contato Ou seja Ela precisa Ela precisa Ter Um contato Aqui Entre uma Superfície E a outra Para garantir O processo De colagem Tá? Com isso Eu estou Renovando aqui A minha ferramenta De forma De forma A garantir Mais uma Uma boa Quantidade De décadas Que ela Vai permanecer Junto a mim Ainda Quando assim Houver necessidade De fazer Uma manutenção De algum Equipamento Que eu Me utilize Muito bem Este lado Aqui Já foi Feito Vamos Ver O outro Lado De cá Agora Vamos Fazer A segunda Peça Processo É o mesmo Levamos A peça Até o centro Aqui Depositamos E vamos Trazendo Gradativamente Aqui De um lado E de outro De forma A garantir Aqui O processo De fixação Usando Este tipo De cola Que é A mais Recomendada Para este processo Uso Aqui O material Liso E pesado Que vai ser Então A minha Forma De fazer Aqui O contato Entre as Duas peças Tá? Tem que ter Este Cuidado Este esmero Aqui O que é Isso É que vai Garantir A fixação Por longo Tempo Tá? Fixado Então A peça Nós Temos A manutenção Finalizada Né? Vamos Aqui Reverter A peça Para o local Para o local De uso Tendo Então Esse processo De Restauro Para Demonstração Do vídeo Finalizado Vamos entender Um pouco mais Como eu Elaborei Esta estação De enrolar varas Que eu posso dizer Que é uma estação Compacta Como também Alguns detalhes De sua Utilização De forma Que aqueles Que me prestigiam Possam assim Aprender A fazer Uma similar Ou até De melhor Qualidade Atendendo A demanda Daqueles Que realmente Precisam Montar Suas varas Em casa Ou até Começar Esse tipo De serviço Tá? A Grosso Moro Ela É uma estação Pequena Se vocês Foram pesquisar Na internet Com certeza Vocês vão encontrar Equipamentos Para esse fim Com a base Em torno De 7 pés Ou seja 2 metros E 15 De comprimento Tá? Isso é geralmente O que costuma Se vender Mas Uma estação Compacta Dessa Nós conseguimos Fazer Tão bem Quanto Uma estação Mais Profissional Digamos assim De comprimento Maior Basta você Utilizar Então Uma mesa De apoio Ou uma mesa De cavaletes E utilizar Os seus Acessórios De apoio Ou individual Ou duplo Como esse Fazendo O uso De outras Peças Eu tenho Eu tenho Aqui Duas Que me Atendem Aqui Minha necessidade Se eu Precisasse De uma vara Interiça Com 2 metros E 10 Por exemplo Eu faria Um outro Apoio Desse Mais pra frente E se Se houvesse Algum Incômodo Entre Esses Apoios Aqui Com relação As minhas Passadeiras Eu poderia Retirar E utilizar De forma Mais Dispassada Evitando 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 Que as Passadeiras Se choquem Nessa Carre Aqui Tá Muito Bem Vocês Já perceberam Que esse Suporte Aqui Seria o Suporte Secundário Onde Não tem Nenhum Apetrecho E esse Aqui Seria O Suporte Principal Tá Onde Nós Temos Essa Estação Aqui Que Compõe Então O Tensor O Distribuidor De Linha E Os Carretéis Tá Muito Bem Ambas Deslizam Nesse Trilho Nessa Base E Ambas Têm Esse Rolete Esse Rolete Faz Então A Tensão De Fixar A vara Aqui De Forma Que Ela Não Escape Quando Estiver Rodando Tá Principalmente Quando Nós Temos Motor Elétrico Ok Muito Bem Ele Dá Então A Segurança Nós Podemos Substituir Esse Tensor Aqui Por Uma Fita Com Velcro De Forma Que Ela Fixe O Equipamento Aqui O Blanque Para Ele Não Escapar Em Algum Balanço Que Você Dê Ou Que Aconteça Um Giro Mais Rápido E Ela Possa Escapar Da Aqui Estragar O Seu Trabalho Aqui Como É Que Funciona Vamos Botar Esses Nossos Suportes Para Fora Aqui Da Nossa Base A Base Então Se Constitui De Uma Peça Longa Tá Com Uma Calha No Meio Aqui Um Rebaixo No Meio Esse Rebaixo No Meu Caso Aqui Um Rebaixo Simples Tá Um Rebaixo Quadrado Pode Ser Feito Também Um Rebaixo Chamado Rabo De Tratézio Eu Prefiro Esse Rebaixo Aberto Porque Ele Me Facilita O Encaixe Desse Pequeno Segmento De Madeira Aqui Ó Tá Que Também Tem O Mesmo Perfil Encaixa De Forma Muito Rápida Aqui A Peça Faz Divisar E Eu Posso Retirar Com Outro Tipo De Encaixe Que É O Rabo De Andorinha Você Tem Que Encaixar Aqui E Sair Por Aqui Tá Ele Fica Mais Firme Mas Requere Um Pouco Mais De Trabalho Para Quem Tem Aí O Processo De Uma Tupia Com Esse Tipo De Padrão De Encaixe Tá E O Padrão De Encaixe Vai Tanto Servir Para Fazer Esse Sarrafo Que Fica Embaixo Como Também A A Para Fazer Essa Base Laterais De Gaveta Que Eram Gavetas Que Foram Jogadas Foras Ou Descartadas E Eu Aproveitei A Madeira Que Madeira É Uma Peça Que Hoje Em Dia Vale Ouro Não É A Gente Não Pode Descartar Madeira A 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 Natureza Já Prego Já Muito Tempo E Nessa Parte Aqui De Trás Nós Temos Então O Motor O Motor Do Equipamento Que Também Tem Uma Calha E Pode Também Ser Posicionado Na Condição Que Eu Quiser Aqui Posso Posicioná-lo Mais A Frente Mais Atrás E Posso Também Fixá-lo Utilizando Um Parafuso Aqui De Traga Muito Bem Eu Geralmente Travo Porque O Motor Elétrico Ele Tem A Sua Vibração Nesta Parte Então Aqui Onde Temos Um Motor Esse Motor Assim Como O Resto Do Equipamento Foi Retirado Ou Reaproveitado De Uma Velha Máquina De Costura Tá Esse Motor Aqui A Gente Pode Encontrar Aí Em Algumas Lojas Que Vendem Ou Fazem Manutenção De Máquina De Costura Ele Tem Duas Velocidades Tá Favorece Bastante E Aqui Foi Feito Então Uma Peça De Mandril Com Três Finos De Trava Tá Que Vai Assim Me Favorecer A Fixação Aqui De Um Blank Tá Muito Bem Como Foi Feito Então Esse Process Essa Base Então Ela Se Encontra Com Um Trilho Aqui Que Pode Então Circular No Ponto Que Eu Assim Desejar Aqui Embaixo Tá Tem Um Parafuso Que Vai Me Garantir Aqui A Fixação Evitando Então Que O Processo Que Eu Assim Precise Fazer Sofra Vibração Quando Funcionar O Motor Tá Muito Bem De Forma Que Eu Utilizei Aqui Duas Peças De Madeira E Um Estrutural Aqui De Alumínio Para Assim Manter Esse Motor Travado Na Parte Superior E Na Parte Inferior Aqui Utilizei Então Um Batente Que Me Faz A Facilitação De Articular Esse Braço Aqui Onde Eu Tenho Acesso A Luz Como Vocês Podem Ver Aqui Nós Temos A Condição De Substituir Também Aproveitado Esse Segmento Aqui Da Máquina De Costura Também Tá Inclusive Essa Peça Vem Ligada Diretamente No Rabicho Do Motor Ok Muito Bem Nós Temos Aqui O Acelerador Que É De Pedal A Gente Pode Utilizar O A Mão Ou Pé Geralmente Fica No Pé A Gente Calca Com O Pé E O E Fazer Com Que O Motor Gire Numa Alta Rotação Tá Bom Muito Bem De Forma Que Esta Peça Aqui Que Seria A Parte Crucial Onde Você Tem Uma Cabeça De Mandril Aqui Adaptada Também Tem A Sua Curiosidade Essa Cabeça De Mandril Aqui Nada Mais É Do Que Aquele Filtro De Parede Tá Que Era Um Modelo Antigo Que Nós Tínhamos Na Nossa Residência Que Era De Metal Cromado Eu Simplesmente Utilizei Este Padrão Aqui De Filtro Porta Vela De Filtro De Parede E Utilizei Para Fazer Esse Sistema Aqui Cortei Adaptei A Parte De Trás Aqui E Três Furações Com Parafuso Que Regula A Furação Tá Dentro Aqui Desta Parte Interna Nós Temos Então Três Pontos De Contato Emborrachados De Forma Que Não Danifique Ou Blanque Ou O Cabo Mesmo Assim Eu Recomendo Fazer O Uso Da Fita Crepe Para Proteger Para Caso Uma Dessas Borrachas Aqui Se Ganhar O Blanque Estragando O Seu Trabalho Apesar Que Nessa Parte Final Aqui Geralmente Se For O Cabo A Gente Pode Proteger Se For O Blanque E Vai Ser Coberto Pela Cortiça Ou Por O EVA Não Vai Sofrer Muito Dano Mas É Sempre Bom Tomar Cuidado Fica Essa Dica Aí Peça Então Vai Ser Fixada Através Do Parafuso De Forma Que Eu Possa Ter Aqui Uma Segurança Que Quando Essa Peça Estiver Em Rotação Perceber A Vibração Eu Tenha A Segurança Que Ela Não Vibre Tá Essa Parte Estrutural Também Pode Ser Gampeada Ou Parafusada Dependendo Da Condição Da Mesa Que Você Vai Trabalhar Tá Ou Seja É Um Sistema Bastante Interessante E Simples De Se Fazer Se Você Achar Que O Processo É Muito Complexo De Luminária Você Pode Usar Uma Luminária Externa Indiferente De Estar Fixada Junto Do Seu Conjunto Da Sua Estação Eu Preferi Fazer Dessa Forma Ela É Totalmente Desmontável Como Vocês Podem Ver A Vase Ficaria Então Livre Das Peças E Fácil De Se Guardar Em Algum Cantinho Aí Ou De Baixo De Um Sofá Ou Em Cima De Um Armário Espero Que Vocês Tenham Gostado Então Da Minha Estação Compacta Que Foi Restaurada E Construída Há Tanto Tempo Atrás Um Processo Bastante Simples Elaborado Com Peças Recicladas E Bastante Útil Para A Montagem De Vares Sejam Elas Longas Ou Curtas Reparos Customizações É Importante Você Ter O Seu Equipamento Mesmo Que Seja Feito De Forma Caseira Vai Atender Tanto Quanto O Profissional No Próximo Vídeo Nós Vamos Trazer Então Alguns Detalhes Técnicos Sobre As Linhas Que Compõem O Processo De Fixação Das Passadeiras E Algumas Dicas Também De Como Utilizar A Ferramenta Com Este Processo Como Também Como Secador De Resina Nós Vamos Falar Um Pouco Mais Desses Dois Assuntos E Assim Avançarmos Neste Processo De Customização Que É Um Tema Bastante Interessante De Nossa Área De Pesca Esportiva Direcionada Para Pesca Com Mosca L E As